Um dia chegou um e-mail, uma sondagem para mim, um convite para que eu fosse ao Esporte Clube Coríntios Paulistas para visitar o então museu que eles tinham acabado de fazer, que juntava toda a história do Corinthians e tal. E daí veio esse e-mail, depois veio um convite para valer em nome do senhor presidente, do Alib e tal. E daí eu disse de escrever uma resposta, porque a gente vivia aquele momento MSI, aquele momento de uma aparente corrupção, de todo mundo estranho no Corinthians, e aí eu mandei uma resposta que, falando que eu não iria, que em resumo, ir ao museu do Corinthians e ver a história do Corinthians, era só confirmar que estava tudo errado, só confirmar que o Corinthians tinha deixado de ser Corinthians enquanto ele fosse presidente. Essa carta, de certa maneira, caiu, acho que o Juca botou no blog dele, e daí eu virei corintiano, um corintiano conhecido, porque todo mundo falava dessa carta e de que era uma resposta, de que era uma resposta necessária, daí a Gaviões me ligou, fizeram uma camiseta com uma parte dessa carta que eu escrevi, de amor ao Corinthians, e aí virou uma história gigante para todo mundo, para as pessoas se lembram até hoje. Eu acho que foi aí que as pessoas me viram como corintiano mesmo, e que eu estava afim de... No estádio, o cara vinha, me abraçava ao forno, e falava, isso aí, fora do Alibi! Aí começou um movimento fora do Alibi, por conta dessa história, então acho que foi importante, foi a minha participação política na nossa recente história. Obrigado! 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 Obrigado!